Olá gente, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Receita da Dila. E o que a Dila vai fazer aqui hoje é uma coisa bem simples, é um feijão com abóbora. Quem já comeu feijão com abóbora? Gente, é abóbora, dá uma encortada no caldo do feijão, que fica uma verdadeira delícia. Olha só, não vou botar muita coisa não, porque vai ser um feijão bem simples, é mais um pedacinho de cair certão, uma talabresa aqui, um pedacinho de cebola que a gente vai dar uma recheada aqui, e vai ficar muito bom esse feijão. Quem gosta de feijão com abóbora, acompanha a Dila aí, é um vídeo muito simples, bem rapidinho, que a Dila vai gravar aqui para vocês verem como é que ela faz o feijão com abóbora. E quem gostar do vídeo, quem gostar da receita aqui da Dila, quem gostar aqui, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar essa abóbora aqui, ó, olha que abóbora boa, grossa, fica de doce, né? E a gente vai fazer um feijão maravilhoso com ela. Então, bora lá para o fogo, me acompanha aqui. Então, gente, olha só, aqui já tem um pouco de olho, já está até muito quente, a Dila não vai falar muito, porque vai fazer um barulhinho. Eu vou jogar aqui essa cebola, com as carnes feitas, com a carne de sertão, aqui a gente chama carne de sertão, ó, e vou jogar também, ó, a calabresa, e a gente vai fazer o que? Vou dar uma recheadinha nela primeiro. Então, olha só, eu vou dar uma recheada aqui, ó, bem recheadinha, ó, e assim que a Dila faz o feijão dela. Ela recheou primeiro a carne de sertão na cebola, mas também tem um bocadinho diferente de fazer, né? E a Dila é assim. Então, eu vou dar uma recheadinha, bem recheadinha, como se tiver quase boa, ó. Então, agora eu vou aqui, ó, descascar a abóbora, ó, tem muita gente que bota com parte de tudo, eu vou cortar aqui, dá um jeito de cortar, ó, de preferência bem fininho, ok, ó, porque abóbora boa, né? Bem fininho assim, ó, a foto agora é grande, viu? Olha só, bem fininho, tem pra gente colocar, gente, aí é feijão com abóbora, é uma delícia, o caldo fica bem grossinho, pra vocês comerem com arroz branco, com bife, fica maravilhoso esse feijão. Então, hoje você vai descascar aqui e já volto pra gente fazer esse feijão. Então, gente, olha só, já tá bem recheadinho, ó, as carnes, com a calabresa, ó. Agora eu vou colocar aqui um pouco de tempero, que o meu tempero eu já deixo pronto. E na hora já, tem um pouco de colorau, um pouco de cominho, alho, cebola e cebola verde, que é o que eu uso só no feijão. Vou dar uma recheidinha aqui, ó. Tem outra receita minha aí no canal, que eu faço esses temperos, mas se vocês quiserem que eu mostre como é que eu faço, é só deixar aí nos comentários embaixo que a Bila faz pra vocês verem, viu? Mas olha só, que lindo, ó. É assim que a Bila faz o feijão dele. Agora eu vou rechear, bem encheadinho. Já deu uma recheadinha, ó. Agora eu venho aqui com um quilo de feijão, ó. Eu vou colocar um quilo de feijão no fogo. E olha só, maravilha de feijão, ó. Um quilo de feijão. Agora eu vou colocar água nele. Então, agora já recheou aqui, vou colocar aqui a água, ó. Olha só como fica uma colinda, né? Olha só. Eita, que feijão maravilhoso. Fica gostoso esse feijão com amborga, gente, você não faz ideia. Então, vou colocar aqui mais um pouquinho de água, ó. Até dar uma quantidade boa que dê pra cozinhar. Pronto, é suficiente. E olha só como ficou um feijão bonito, né? E agora eu vou colocar ele pra cozinhar aqui por meia hora. 25 a 30 minutos. E já já eu mostro pra vocês. Já já a gente vem com a abóbora depois, viu? Então, gente, olha só como tá esse feijão aqui. Agora a gente vai adicionar aqui as abóbora, ó. Eita, vem, Maria. Olha que delícia. Quem já fez esse feijão com abóbora aí? Ai, quem gosta da receita, gente, compartilha, viu? Compartilha esse feijão maravilhoso, que eu garanto que a família toda vai querer fazer esse feijão da dívida. Então, eu vou botar agora aqui 5 minutinhos pra pegar só um pouquinho de pressão pra amolecer a abóbora. E já trago esse feijão pra vocês pra ver como é que ficou esse feijão. De logo na boca aí, né? Fala a verdade. Bora. Vou tampar aqui e já vou. Ficou esse feijão, ó. Que delícia. Eita, olha só. Com calabresa. Hum, aqui em copo caldo, que ficou uma maravilha isso aqui. Então, a Andila vai colocar aqui um pouquinho de arroz, ó. Bem pouquinho mesmo. E olha só. Abóbora com calabresa. Vocês podem adicionar frango, bife. Vocês que escolhem aí o que vocês colocam. O meu mesmo aqui foi... O coisa aqui mesmo, o intuito foi mostrar esse feijão com abóbora. Olha que delícia. Eita, deixa eu pegar o gafo aqui na panela. Aqui é do arroz mesmo, olha que delícia. Hum, maravilha, hein? Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. É bem simples, bem curtinho, rapidinho pra vocês. Só pra Dila mostrar aqui como é que a gente faz um feijão com abóbora. Que fica muito gostoso. Qualquer coisa que vocês botarem aí. Carne, frango, peixe. Fica tudo bom. Então é isso. Beijo no coração. Fui. Até a próxima receita. Tchau. Tchau.